E aí galera da Nordeste Web TV, nós estamos em Copacabana no Rio de Janeiro e olha, mais um nordestino fazendo a diferença, Ítalo Ferreira, trouxe a medalha de ouro pra gente você vai acompanhar toda a vibração de Bahia Formosa e as lágrimas de Ítalo Ferreira vem conosco e fica aqui na Nordeste Web TV Deus realizou meu sonho, eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e me dar a oportunidade de poder fazer o que eu amo, ajudar as pessoas, ajudar a minha família e sou eu, eu fui pra dentro d'água, sem pressão, fazendo o que eu amo e eu consegui o que eu quis, graças a Deus Quando você para pra pensar na sua história, aonde você veio? É realmente muito lindo as lágrimas de uma pessoa que tem sentimentos O que tem um repórter se emocionou nesse momento Como que tá a Bahia Formosa agora Eu queria que minha avó tivesse de viva pra ela ver isso Pra ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer pelos meus pais Pelos aqueles que estão ao meu redor E não sei, não tenho palavra, eu só tenho a agradecer realmente É algo que eu almejei bastante, eu sonhei Tá lá do lado da minha cama essa frase que eu falei no início Todo dia eu orei às três da manhã, pedi a Deus que ele realizasse esse sonho E tá aí, meu nome tá escrito na história do surf Com certeza absoluta, lá no Brasil agora, vamos ver São quatro e meia da manhã Aí a Formosa tá te vendo com certeza Bora ao vivo aí, a vibração, a euforia, a alegria do nosso povo potiguá Bahia Formosa está de parabéns Uma cidade com 10 mil habitantes aqui no litoral do Rio Grande do Norte Traz o abraço do povo nordestino Traz o ouro, Ítalo Ferreira Um jovem de Deus, um jovem com sentimento Um jovem com emoção É isso aí, parabéns Ítalo Não apenas pelo ouro, mas pela pessoa que você é Um homem de caráter, um homem de sentimento Um homem de família Nós precisamos de pessoas assim A Nordeste Web TV Parabeniza Bahia Formosa Rio Grande do Norte, que é a minha terra E principalmente esse jovem Ítalo Ferreira Não apenas pela medalha de ouro, mas pelo ouro da sensibilidade, da mansidão, da humildade e da crença no Deus vivo e todo poderoso Parabéns, parabéns Ítalo Por esbanjar essa humildade, por saber exalar o perfume de Cristo E principalmente numa época em que as pessoas estão esfaceladas Numa época em que não se valoriza mais as famílias A família é a célula principal da sociedade E foi Deus que criou Parabéns que o seu exemplo Que o seu exemplo possa alcançar Os jovens que estão perdidos No mundo das drogas E da perdição eterna Deus te abençoe Ítalo Com toda sorte de bênçãos Espirituais Onde está nessun link Onde está이었ando오 Onde está nessun link Onde está nessun link Onde está nessuno A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL